Bom pessoal, tudo bom? Eu vou falar um pouco agora para vocês do que os fariseus eles são tão assim não vou dizer odiados, eles são tão atacados no Novo Testamento, tá? Eu fiz um vídeo aí mostrando que fariseus era só uma corrente do judaísmo falei que eles não eram mal, até o próprio Paulo era fariseu, mas mesmo assim as pessoas temam que eles eram mal não, eles mataram Jesus, mataram os profetas, não sei o que um montão de coisa que não tem nada a ver, tá? e quem puder já vai dando like aí no vídeo, tá? que vai estar ajudando para aumentar o alcance, tá? o YouTube anda bugado, o alcance está muito baixo às vezes você faz um vídeo aí, poucas pessoas conseguem ver porque tem pouco like você faz um vídeo aí que, por exemplo, às vezes tem 800 views você vê que tem menos de 100 likes então se cada um que assistir puder dar um like vai estar ajudando, tá bom? eu vou explicar para vocês o que acontece ali da questão do Novo Testamento e os fariseus, tá bom? porque a gente vê sempre Jesus discutindo com os fariseus no Novo Testamento é o seguinte na época do período grego, o período Seleucida, né? que o Império de Alexandre o Grande se dividiu entre seus generais, os Seleucidas ficaram dominando ali em Israel aí surge o rei Antílco Epifanes, o Epifânio, né? todo mundo conhece essa história, né? que ele chega lá e ele quer impor o helenismo grego para Israel ele chega a oferecer até um porco no templo assina decretos, proíbe os cultos judaicos e começa a querer obrigar os judeus a seguirem a religião e a cultura grega isso gera até a Guerra dos Macabeus, né? que é uma guerra onde eles tentaram expulsar os gregos ali de Israel só que quando Antílco Epifanes faz isso muitos judeus se aderem sim ao helenismo muitos judeus vão lá e começam a seguir o helenismo grego inclusive vocês podem ver no livro de Macabeus, na Bíblia Católica tem então ali Israel se dividiu ficou os judeus mais tradicionais que não queriam seguir o helenismo contra os judeus que queriam sim aderir à cultura grega virou uma divisão Israel aí quando os Macabeus conseguem expulsar os Seleucidas ali de Israel eles expulsam também esses judeus que aderiram à cultura grega porque eles entenderam que eles eram traidores traidores do próprio povo ah, vocês dizem que é judeu, mas ao invés de seguir a Torá começam a seguir essas porcaria grega começaram a expulsar esses judeus ali de Israel gerou uma divisão em Israel por isso que muitos judeus helenicos ou de cultura grega começaram a ir para outros lugares Roma, Alexandria, Egito, etc porque já não dava mais para conviver ali junto aqueles que ficaram em Israel, que eram os tradicionais eles começaram a ficar mais rigorosos com relação à lei é daí que depois vem todo aquele judaísmo farisaico até chegar o judaísmo rabínico e aqueles outros que foram para a cultura grega eles entendiam que eles podiam assimilar a cultura judaica a religião com a cultura grega aí surge todo um grupo de judeus helenicos só que esses grupos nunca mais se deram bem o grupo lá dos judeus tradicionais de Israel com esse grupo de judeus dispersos, os gregos e aí eles começam a se atacar sabe, que nem hoje em dia, por exemplo, os católicos e os protestantes desde que Martinho Lutero fez a reforma protestante começaram a surgir outras igrejas, outras ramificações começou uma série de ataques para os protestantes, os católicos são idólatras porque tem imagem de cultura para os católicos, os protestantes são hereges porque são seitas, porque eles não pertencem à igreja original lá, que era do quarto século aproximadamente mas enfim, começa a acontecer isso com o judaísmo você tem um grupo de judeus, começa a atacar o outro para os judeus helenicos, os judeus fariseus eram hipócritas porque eles eram todos certinhos, não sei o que, bonitinhos falavam cheio de moral, mas faziam um montão de coisa errada e para os judeus farisaicos, aqueles judeus helenicos eram idólatras porque diziam-se judeus, mas misturavam coisas que não eram de Deus ou que eles entendiam que era a palavra de Deus com a cultura grega como por exemplo o livro de Enoque, o livro de Enoque é uma mistura da cultura grega com a cultura judaica é a mesma história lá da guerra dos titãs só que numa linguagem de uma roupagem judaica mas é a mesma coisa, onde os sentinelas vão lá no céu descem na terra, não sei o que aí começa uma batalha, é a mesma coisa então você tem esses dois grupos que começam a se atacar judeus helenicos e judeus farisaicos, eles começam a atacar o outro um chamou o outro de idólatra e o outro chamou o outro de hipócrita e o novo testamento ele surge escrito por judeus helenicos por isso que no novo testamento você vê ele sempre descendo a lenha dos fariseus, o tempo todo ai de vós, fariseus de palco, não sei o que e você não vê em nenhum momento ele atacando os judeus helenicos que misturaram a cultura ao contrário, você vê até eles bem recebidos são esses judeus que os apóstolos vão pregar os judeus da diáspora, não sei o que sempre tecendo muitos elogios para eles agora já os fariseus você vê isso no novo testamento eles sempre descendo a lenha dos fariseus, é por isso que você vê assim agora se nós tivéssemos um escrito de um evangelho, por exemplo, um exemplo hipotético lá daquela época que fosse escrito por judeus farisaicos, aqueles mais tradicionais ou saduceus, ou fariseus ou daqueles que não fossem helenicos a gente ia ver o oposto a gente ia ver um Jesus criticando aqueles judeus helenicos e talvez até com uma harmonia maior entre os fariseus, então é por isso então essa percepção que o novo testamento criou de que os fariseus são hipócritas como eu falei naquele vídeo, virou um termo até pejorativo é por causa disso é porque o novo testamento foi escrito por judeus helenicos e eram dois grupos que viviam se atacando é que nem hoje em dia católicos e protestantes se você for ver, por exemplo, a bíblia sobre a ótica de um católico você vai ver que o católico vai ter um montão de críticas ao protestante olha lá, está vendo aqui, esse cara aqui tinha um publicano e um fariseu o publicano dava o dízimo, batia no peito falava que não tinha pecado, não sou como esse outro esse aqui é o protestante, amadinho agora, se você ver a bíblia sobre a ótica de um protestante você vai ver o protestante usando a mesma coisa quanto o católico Deus falou aqui, eles tem pé, mas não andam tem olhos, mas não veem, tem braço, mas não veem é isso que os católicos seguem, amadinho é a mesma coisa então, esse exagero de crítica aos fariseus no novo testamento se dá por causa disso até porque os fariseus eram mais rigorosos tá bom, pessoal? então, obrigado por ter me assistido lembrando que quem puder dar um like no vídeo vai estar ajudando ajuda a aumentar o alcance do vídeo no YouTube vocês sabem como é que anda espero que tenham gostado paz a todos paz a todos